Música Duas laranjas, não sei quais são, tem um caquinho Essa laranja aí, ela é a laranja Gatorade É, laranja Gatorade, não acha em qualquer lugar Venho diretamente da Índia com a Indonésia, uns bagulho desses aí Dois romances, romances do bar, minha sogra que falou que ele quer ó, a gente quer bobo, eu vim comprar Mas eu não sabia que era esse preço Ó velho, eu lembro agora, lá em Itaparica, eu tava na ilha lá, tinha um pé de romã lá, romã jogado no chão Aqui pagou dois romances, cento e quatro reais Não é baratinho não, ó Cento e quatro e trinta e três Depois dessa, só tomando uma cerveja Ave Maria, vamos tomar uma gel aqui, porque o bagulho tá doido E mostra o Noni, o Noni A mulher tá brava, velho, acho 270 pau de fruta É um limão doce, custa trinta reais Um limão doce Você já viram o limão doce? Essa laranja aqui, qual que é? É laranja da Indonésia, pô É, ela foi Ela pode ficar até trinta dias fora do Do negócio que ela não estraga E ela é vermelha por dentro Que valor? R$29,90 É de quilo de brinde, hein? Um alaranja e um limão O Noni, minha sogra, é mínimo, também R$70,66 É brincadeira, família? Quanto que foi só hoje? E o Pão com Mortadela? R$270,00 Eu tomei duas original Mas um Pão com Mortadela foi mais cem conto Rapaz, tu é doido, velho É, o custo de vida é muito alto, velho Muito alto E agora eu vim no Butang aqui tomando a Skol Aqui, não sei nem quanto vai ser Pra fechar o pacote, meu Pra fechar o pacote Tomou a Skolzinha de quebrada Só de raiva, tá ligado, né? Faz parte da vida, faz parte do show Mas essa laranja aqui vale R$50,00 É uma delícia Laranja Gatorade, né, amor? É Muito boa, muito boa mesmo Então é uma laranja pra mim e uma futeada R$100,00 Cada laranja foi R$50,00 E o Kaki vem de brinde O Kaki aqui, ó Eu não sei qual que é esse Kaki É Kaki da Indonésia Tudo da Indonésia aqui Ai, caralho A gente dá risada, mas a parada é séria Você vê as coisas A gente fez uma comprinha aqui, básica Noni, Roman E a laranjinha que a gente nem ia pegar Viu, pra focar só nisso O vendedor foi tão bom Foi tão bom O cara ludibriou minha mente Apertou meu juízo Parabéns pra ele Inclusive no vídeo Inclusive no vídeo Ele Vai tá presente lá Eu vou mostrar aqui, ó A laranja da Indonésia aí, ó Cada laranja 50 contas, família Não é brincadeira, não 50 reais 50 reais essa laranja Mostra outra Tudo culpa da minha sogra Que fez alguém atrás do Noni Nada a ver A coroa falou pra você pegar o Noni E o Roman, só Cadê ele? É o Kaki Olha o Kaki da Indonésia aí, ó Ixi, tem que tomar muito cuidado Porque ele já tá até amassando, ó Não pode Isso aqui é relíquia Esse Kaki tem que degustar ele Como se estivesse degustando É da Indonésia? Caviar É da Indonésia Você nem sabe O cara falou, né, véi? Ah, eu não Ele falou que era da Índia Indonésia, sei lá Um bagulho desse aí Agora esse limão doce aqui Limão doce Dizem que pode comer Que ele é Ou é uma laranja de infaçada De limão Mostra tudo, mostra tudo aí Esse Roman aqui Olha o tamanho dele Dois Roman tem um tiro Opa aí Caramba Pessoal, reflexão do dia é o seguinte Se vocês têm suas frutas aí Aproveite porque aqui é caro pra caralho Tô filmando até agora Não cortei nada Foi quanto? 270 270 as frutas Pão com mortadela Pão com mortadela Mas duas cervejas 100 reais E essa aqui? Essa eu não sei quanto vai ser Mais 20 Fruta aqui é outro É que aqui em São Paulo Não tem esses negócios Entendeu, família? Não Tem, tem Mas é muito caro Não, não tem Não tem Aí é tudo exportado Tudo de fora Sim Mas Roman igual esse Possuário Igual esse não O que você acha Roman? Roman Pede Roman por aqui É que a gente quis comprar esse aqui É a patroa, a barona, né? Ah, a cara da riqueza aí, ó Receba sua porrada 270 80 pontos Ai, caramba Você já viu esse limão? Limão doce Já viu? Eu não A sua terra tem Bahia tem tudo, filho Bahia tem tudo E essa laranja aqui? Laranja da Indonésia Eu nunca tinha visto o noni Eu nem sabia que existia Aqui Diga aí, pessoal Quanto é o noni aí na terra de vocês Mostra o noni pro povo Mostra o noni Já mostrou o Roman? O noni é muito delicado Pelo que eu gosto Tá bem embalado, hein? Não, não abri não Não vai mostrar o noni Pra vocês que não sabem o que é noni? Eu nunca menti a visto Você que falou com sua mãe, né? Ah, minha mãe é índia Minha mãe conhece tudo Ai, que fruta feia Meu Deus Isso é noni Abre um pouquinho, abre um pouquinho Dá pra ver Não vai precisar visto não Só aqui, ó Ó, pessoal Pra quem não sabe Isso aqui é o noni, hein? Nossa, tá Isso aqui é ótimo pra... Aqui é uma fruta medicinal Serve pra várias coisas Depois vocês pesquisam aí Que eu não vou dar detalhes com propriedade Que eu não sei Mas essa fruta Ela é ótima pra muitas coisas Tanto o noni quanto o roman Roman eu sei que é bom pra garganta Mas eu chá dele É isso aí, família Aqui é o bastidores do vídeo Mercadão Municipal Em breve vou estar postando ele E mostrar o pouquinho Das nossas compras aqui Porradão de 270 mais 100 370 mais 200 400 contos Brincando fácil Rápido Porém É por uma boa causa Aí, ó A mulher da laranja Aí, ó Limão Ela ficou com uma tristeza Eu vi o seplante dela, rapaz Ficou numa tristeza Quando recebeu um porradão 270 contos Ainda fui lá perguntar O cara Falou, meu amigo É o seguinte Tá certo isso aqui O cara bateu as contas lá Tá tudo certo Ainda dei 3 reais de disconto Mas vale a pena Vale a pena Tem que trabalhar pra isso, né Beijos, abraços e tchau De antemão já deixa aquele like Curta, se inscreve e compartilha Tiago Turismo aqui Experiência nova Explorando novos ares E vamos nessa Né, mãe? Só aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí